Oi gente, boa tarde. Meu nome é Erivelton Passando da Costa, sou professor de Física do IEF Sertão Pernambucano e de pós-graduação, mestrado doutorado na área de Microscopia e Força Fômica. Por isso, agradecer ao professor Luciano o convite por ter me chamado para contribuir com essa série de seminários. E hoje eu queria discutir com vocês sobre uma ferramenta de análise de imagens chamada ImageJ, em português, e essa ferramenta é uma ferramenta que possibilita a análise de vários tipos de imagens. E eu queria dividir com vocês hoje como é que a gente pode usar esse programa para avaliar as imagens do FM que vocês obtêm ou de qualquer microscopia que vocês tenham a mão na pesquisa de vocês. Então, vamos lá. Então, basicamente o que a gente vai ver hoje na apresentação é falar um pouquinho sobre a interpretação de imagens 2D. Vamos ver algumas funções do ImageJ. Vamos ver como é que a gente pode mensurar, né, ou medir a área da superfície de uma célula numa imagem em duas dimensões. Vamos falar sobre um pouquinho se é possível calcular o volume a partir de uma imagem 2D. E depois eu quero deixar com vocês alguns tutoriais do ImageJ que estão disponíveis aí na rede para que vocês possam depois explorar com mais mais tranquilidade, né, com mais tempo, tá bom? Vamos lá. Bem, as microscopias, de maneira geral, elas nos fornecem, né, imagens que, normalmente, as imagens que nós obtemos na tela do computador são imagens em duas dimensões, né, algumas, claro, como a microscopia de fosatômica, a gente pode ter uma imagem em terceira dimensão, porque o microscopio de fosatômica é um microscópio que reconstitui as superfícies da amostra, mas, em geral, as imagens em 2D são bem abundantes nos trabalhos, né. Microscopia óptica, por exemplo, nos dá uma imagem 2D. A confocal, a gente tem uma imagem 3D, mas se a gente receber um arquivo JPEG ou o BNG, enfim, ela é uma imagem 2D. Microscopia de fluorescência, a microscopia eletrônica, ela nos dá uma imagem de profundidade, mas é possível também analisar a imagem em duas dimensões dimensões dessa microscopia para tirar algumas informações interessantes. Aqui é um tipo de técnica que nos fornece várias lâminas de uma imagem tridimensional, né, então nós temos várias imagens em duas dimensões que podem ser montadas, né, um ao lado da outra, um ao lado da da outra formando um espaço tridimensional e o AFM, que é a nossa a nossa principal ferramenta no laboratório que vocês trabalham, né. Óbvio que vocês também tem microscopia óptica, tem microscopia eletrônica, por isso que eu digo que o que a gente vai ver hoje aqui, ele vai auxiliar também na análise das imagens que vocês obtêm com essas outras técnicas. Mas eu queria fazer uma observação a respeito da análise de imagens, que é um texto, um parágrafo pequeno, mas muito importante, que eu coloquei para vocês lá no final, um dos tutoriais de análise de imagens de monitoramento de satélite. O professor que escreveu o texto, ele escreveu essa frase que é de extrema importância para a gente hoje aqui. Ele diz assim, que imagens produzidas por diferentes técnicas de investigação geralmente nos fascinam por sua beleza e perspectiva única, bem como pelas histórias e fases que podem nos contar. Contudo, sem ferramentas desenhadas para analisá-las, essas imagens sempre serão apenas figuras bonitas. Mas, ao observar uma imagem, nós podemos ter um fílico que está ocorrendo naquele sistema de observação, mas a ciência também requer uma análise quantitativa do processo de estudo. O Bri foi nessa frase, é meu, mas veja que para que as nossas imagens não sejam apenas figuras, a gente precisa tentar extrair informações quantitativas que nos possam levar, levar certas conclusões a respeito daquela imagem. Pois bem, então como é que a gente pode retirar uma informação relevante de uma imagem 2D? É aí que eu gostaria de apresentar para vocês hoje esse programa IMAJ, que é um programa de análise de imagens em Java, por isso o Java, e é um programa de domínio público, que é mantido pelo National Institute of Health nos Estados Unidos, que é um instituto de pesquisa em saúde do governo americano. E ele pode exibir, editar, analisar imagens de 8 bits, 16 bits e 32 bits. A gente vai já falar um pouquinho sobre essa designação. Ele lê formatos de imagens variados, TIF, GIF, JPEG, PMBG, etc. E a aplicação dele vai de áreas como a física, obviamente, onde nós estamos aplicando. A biologia... E aí vai, as imagens que você, em áreas que você possa ter imagens como fontes de dados, o IMAJ pode dar uma ajuda bastante significativa. E aí eu gostaria agora de visitar o site do IMAJ com vocês, o IMAJ. Esse site, ele é um site que tem muito material, tá? Eu gostaria de mostrar aqui a área de download para vocês. Vocês podem fazer o download para o MacOS, Linux, Windows. Aqui tem uma documentação, tem o código fonte do programa. E tem várias imagens exemplos, né? Que vocês podem treinar o que a gente fizer aqui hoje. Isso vai ficar gravado, vocês podem passar, voltar o vídeo, enfim. E utilizar esses exemplos como um exercício, né? E outra área que eu queria mostrar para vocês aqui desse site é a documentação. A documentação, além da introdução, conceitos básicos, etc. Há uma área interessante que é tutoriais e exemplos. Veja aqui. Ele mostra como analisar uma imagem de fluorescência com o IMAJ, como fazer medidas de partículas, contagem de partículas, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Tem... Aqui há também exemplos para quem trabalha com astronomia. Introdução... Introdução antioastronômica, o IMAJ Processing. Enfim, muita coisa. FFT, medidas de transformador de Corriê, enfim. Tá? Então, bem interessante aqui o site do IMAJ. Mas voltando aqui para a nossa apresentação. Bom, eu quero resolver dois problemas com vocês hoje relacionados a uma imagem em duas dimensões. Como é que nós podemos medir a área superficial de uma célula na imagem de microscopia óptica? Já que a gente tem, em microscopia óptica, a gente tem ali uma imagem da superfície da célula. É como se fosse uma projeção da célula. E dois, resolver o segundo problema aqui. É possível estimar o volume das células de uma amostra vistas ao microscopio óptico? Foi essa a pergunta que a professora Luciana pediu para me responder com as amostras da professora Carol, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem uma imagem em duas dimensões de um conjunto de EMACs. A imagem está no ápice de histologia de acesso livre. E a gente vai trabalhar na direção de as EMACs nesta imagem. Veja que aqui, quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que as células, elas têm um contorno um pouco mais escuro, e uma superfície um pouco, o centro um pouco mais claro, né? Que dá a entender que o centro está mais, com uma espessura menor. Então, o nosso olho consegue ter uma visão tridimensional dessa imagem. Contudo, eu preciso quantificar, digamos que eu preciso saber qual é a área média dessas células e como é que eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o EventJ. Aqui é o símbolozinho dele, o microscópio. Eu vou fazer tudo passo a passo com vocês, porque a ideia realmente é um mini curso. Então, a gente vai fazer passo a passo. Então, eu vou abrir aqui o arquivo. A gente tem um seminário e eu vou pegar aqui a imagem, mas é massa, a gente vai fazer análise, tá? Observe que quando o ImageJ abre... Ah, para quem tem o Mac, ele abre uma janela grande e ele preenche aqui toda a sua hora de trabalho. Aqui no Windows, ele abre essa janelinha e abre várias janelas acessórias, né? São equivalentes, né? As duas maneiras. Pois bem, veja que aqui nessa imagem, aqui em cima, do lado esquerdo, ele está informando que essa imagem é uma imagem que tem 658 por 537 pixels. é uma imagem RGB, ou seja, ela é formada pela associação do Red, Green, Blue e o tamanho da imagem. A primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar essa imagem, a gente vê aqui o ImageType em uma imagem de 8 bits. Se eu clicar aqui em 8 bits, ele vai para um tom de cinza. Foi o que o programa fez. Ele levou aquela imagem RGB, veja que aqui agora aparece 8 bits, ele levou aquela imagem RGB para uma paleta de cinza com 256 tons de cinza, tá? Por isso, 8 bits. Porque em 8 bits, um número com 8 bits, você pode escrever do 0 ao 255. Então, são 255, 256 tons de graduação de imagem do branco até o mais escuro, né? Que o programa fez. A outra coisa que eu queria comentar com vocês, que o programa precisa saber para a gente medir a área, é qual é a escala dessa imagem. Veja que, propositalmente, eu coloquei uma imagem que não tem escala. E a gente vai ver mais na frente como é importante ter essa escala. Mas a gente sabe que da nossa experiência de quem está atrapalhando... em torno de 8 microns. E aí, eu preciso dizer para o programa quantos pixels equivalem a 1 micron para que eu possa ter uma medida correta da área, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou dar um zoom. E vou escolher aqui uma hemácia mais ou menos circular, digamos essa, tá? E aí, eu vou desenhar, fazer aqui um tracinho, ok? Mais ou menos no diâmetro da célula. E venho aqui no menu análise e coloco set scale. Então, eu vou setar, eu vou marcar a escala da imagem, né? Então, ele disse aqui que a distância em pixels dessa linha que eu desenhei é 24,25. E a distância conhecida, eu vou colocar aqui como mais ou menos o diâmetro médio da célula, né? Será, então, 8 microns. E eu mudo aqui a unidade para microns, tá? Ok. Veja o que é que vai acontecer agora quando eu medir outra célula. Observe o que aparece aqui nessa barra, tá? Quando eu desenho aqui uma outra, olha a medida que tá aparecendo lá, 7,78 microns de comprimento. É a medida, é a, a tamanho dessa, essa barrinha que eu desenhei, né? Então, a minha imagem já está com a escala pronta, tá? Só que tem um problema nessa imagem também aqui. Como é uma imagem em que a luz está sendo transmitida através das células, o fundo da imagem, ou a lamínula, ela aparece mais clara do que a própria célula. E eu preciso fazer com que a minha célula, ela tenha um tom de cinza maior do que o fundo. Então, eu preciso inverter essa imagem. Então, o próximo passo que eu vou tentar fazer aqui é inverter para que eu tenha o meu fundo totalmente no nível de pixels mais baixo, que seria o último nível, nível zero de pixels. E as células agora aparecem como nível superior, né? Coloca a coloração um pouco mais clara. Pois bem, feito isso, agora eu preciso selecionar qual é a base, né, da imagem que eu vou ter como referência para tirar o fundo e contar apenas as células que estão em cima da superfície. Para isso, a gente vai fazer um ajuste de threshold, né? Quando eu clico aqui, eu tenho uma distribuição de todos os pixels da imagem e eu posso selecionar o plano que inclui ou não as células. Eu posso incluir apenas as células e retirar o fundo e aplico. Ok. Então, qualquer análise que eu fizer agora, o programa só vai considerar os pixels que estão marcados em branco, tá? Feito isso, eu posso escolher quais os parâmetros que eu desejo ler nessa imagem. Então, eu venho aqui em análise e escolher as medidas que eu vou fazer, set in measurements. E aqui já está pré-selecionado, na verdade, do outro momento que eu estava trabalhando, eu já pré-selecionei a área. Então, eu quero saber qual é a área dessas estruturas que estão marcadas em branco nessa imagem. Então, ok, já está pré-selecionada a área. E aí, eu venho e peço para o programa para fazer a análise dessas partículas pré-selecionadas. Ele abre uma janela e me dá a opção de eu medir o tamanho em micrômetros quadrados. Veja que o programa já entende que a minha área vai dar em micrômetros quadrados. É uma partícula que tem área de 0 a infinito. Vou deixar acertado isso, porque eu quero pegar todas as partículas que estão selecionadas. A circularidade é de 0 a 1, então ele vai pegar partículas bem alongadas, que seriam com uma circularidade menor que 1, até círculos perfeitos. E eu vou pedir também para ele mostrar, quando ele terminar a rotina, as áreas que ele, de fato, mediu. Eu vou excluir as partículas que estão na borda da imagem, que não me interessam porque elas não são medidas fiéis da área das células. Vou clicar ok. Olha o que aconteceu. O programa retornou uma série de pontos, que se você comparar aqui com a imagem original, são pontos de ruído, né? São pontinhos pequenininhos. E ele fez a medida também de áreas que estão unidas sobre a imagem. Como você selecionou uma área de 0 a infinito lá naquela caixa de diálogo, ele foi até o máximo valor de área que existia na imagem. Então, essa análise não foi uma análise bem sucedida. Propositalmente, obviamente, para que vocês vejam que eu tenho uma dificuldade aqui de separar as células que estão encostando aqui na imagem, né? Células que estão encostando nas outras. Então, eu vou deletar essa análise que eu fiz de propósito para que vocês pudessem ter esse feeling. E vou, de novo, todas as vezes que a gente for trabalhar com análise de partículas, eu preciso recalcular do jeito que eu selecionei para aplicar. Ok. E aí, eu desejo separar as células que estão juntas, para que eu possa medir a área individual de cada célula. Então, eu venho aqui no menu Processes Binary e peço para aplicar uma rotina que vai tentar achar o limite entre as células. E aí, quando o programa executa, veja que agora ele marcou as regiões que possivelmente são limítrofes entre as células. E aí, eu venho de novo em análise de partículas. E aí, eu posso filtrar, por exemplo, vocês estão vendo esse pontinho branco aqui? Eu não quero que esse pontinho branco saia na minha lista de medidas. O que é que eu posso fazer? Vou trabalhar aqui na área que eu preciso que apareça na minha análise. Como é que eu faço isso? Bem, se a célula... Eu já tenho um pré-conhecimento do sistema que eu estou trabalhando. A minha célula tem 8 micrômetros de diâmetro. Então, eu posso prever que, em média, o raio é 4 micrômetros, né? Então, eu posso prever que, em média, a minha célula vai ter uns 50 micrômetros de área. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou filtrar aqui as minhas células no intervalo de aproximadamente... a 80 micrômetros de diâmetro de diâmetro de diâmetro. Vou colocar uma listinha aqui, ó... com o resultado de... área... maior, menor e ângulo. Daqui a pouco eu vou falar o que significa esse maior, esse menor e esse ângulo aqui. Mas, aqui eu tenho a área das partículas. Quantas partículas ele conseguiu identificar? 345 partículas. Então, foram 345 células nessa imagem que ele conseguiu identificar, né? Então, vamos pegar aqui esses dados. Eu posso fazer, então, eles. Vou vir aqui para a planilha do Excel. Ok. Eu vou colar aqui. Por enquanto eu vou excluir essas duas planilhas, já que eu não quero trabalhar com elas. Vou selecionar aqui todas as minhas... Veja que quando eu trouxe esses dados para o Excel, os 345 células, eles vieram com um ponto, né? O Excel, ele está programado para entender... Os 49.54, na verdade, deveria ser uma vírgula, né? Então, eu vou pedir aí para localizar os vírgulas e substituir... Desculpa, vou organizar os pontos. Aqui foram feitas 345 substituições. Perfeito. Então, em cima desse intervalo, eu posso, por exemplo, fazer a minha estatística ou estatística descritiva, né? Então, vou... Estatística. No intervalo de saída... Vou voltar aqui, eu quero colocar aqui do lado, aqui em cima... E... Nível de confiabilidade, 95%. Vamos ver o que ele vai retornar. Desculpa, pessoal. Eu devo ter marcado alguma outra coisa que não era... O que eu queria. Vou voltar aqui. Vamos lá em dados... Análise de dados... Estatística descritiva... No intervalo de dados... Deixa eu ver se está marcado até lá embaixo... Sim. O intervalo de saída... O meu resumo estatístico e o nível de confiabilidade. Tá dando algum nível aqui... É aqui. Ok. Então, eu tenho aqui que a média da área das células foi em torno de 53,32. Ele me deu o erro padrão, a mediana, o desvio padrão, variância, o máximo e o mínimo, número de amostra, 345 células e aí vai. Então, eu posso chamar isso aqui de área, né? A estatística da minha área. E eu também posso, se eu quiser... Já fazer um histograma da minha distribuição, né? Pra ver se... Como é que a minha distribuição está. Tá pra cima... Ficar aqui do lado... Puntinho... Inserir... O histograma não está aparecendo... Ok. Desseleção dos meus dados... Ah, porque eu estou pegando a soma de cima, desculpa. Ok. Então, veja que... Aqui a gente já pode ter algumas informações importantes a respeito da imagem. Estou fazendo uma análise... É... Da... Distribuição de área, né? A gente já fez aqui... A gente já conseguiu, então, responder mais ou menos a nossa primeira pergunta. No início do seminário, né? Qual é a área média dessa série? 53,32 micrômetros, dando aqui então o erro padrão e a gente vê de fato aqui na nossa distribuição, que ela é uma distribuição que é parecida com a distribuição garciana, né? Dado o número de amostras que é bem amplo. Então, eu quis mostrar para vocês como trabalhar um pouquinho com os dados aqui, mas a gente pode ter um feeling de como esses dados estão apresentados na nossa amostra já no IBANJ. Se você vier aqui nessa coluna resultados, a gente pode pedir para ver, sumarizar todos esses resultados. Você vai fazer um sumário e vai nos dar aqui embaixo a média da área, a média do raio menor, o raio menor, vamos ver isso daqui a pouco, mas a média da área aqui, veja, 53,33, 53,32 micrômetros quadrados. Diz o padrão, valor máximo e valor mínimo das medidas, né? E o gráficozinho da distribuição que nós fizemos lá, o IBANJ também já te dá uma prévia, você pode clicar aqui em Distribution e escolher qual parâmetro você quer ver a distribuição. Então, a área, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui 20 caixinhas do nosso Instagram e ele mostra mais ou menos aqui como é que está a sua distribuição. Se você colocar o cursor em cima, ele te diz aqui o valor, 52,31 aqui, onde o seu cursor está, ele te dá a contagem do qual você tem o número de elementos no Instagram. Ok? Então, o uso do IBANJ para, na análise de superfície de células, por exemplo, aqui a gente trabalhou com as hemácias, né? Que são, tem várias linhas de pesquisa em hemácias no laboratório, por isso que eu escolhi essa imagem para a gente trabalhar, tá? Então, eu vou fechar aqui essas janelas e vou deixar aqui essa imagem, já que a gente não precisar fazer de novo, quando a gente retornar e vou dar um pulinho de novo lá na apresentação. Então, na nossa apresentação, a gente veio aqui e fizemos a pergunta sobre a área média e vamos fazer uma, fomos no IBANJ para responder essa pergunta, agora voltamos e vamos fazer uma segunda pergunta. Qual a estimativa de volume médio das células nesta imagem? Veja que a pergunta já tem uma resposta, uma parte da resposta já está na pergunta, é uma estimativa e a gente vai já ver porquê. Então, nesse tipo de imagem 2D, eles, tem vários campos da ciência que trabalham, obviamente, com microscopia ótica e esses dois trabalhos que eu vou deixar com vocês a referência, vou mandar no grupo para vocês essa apresentação, depois vocês vão poder acessar e ler os trabalhos, eles fazem a estimativa de volume de plântons, né? Que são micro-organismos, né? E eles trabalham com as imagens microscopia ótica desses plantos e tentam estimar o volume dessas estruturas biológicas. E eles usam, né, um princípio bastante conhecido, antigo e belíssimo, né? Aqui é o princípio de Arnides que diz que o volume de uma esfera que está inscrita num determinado cilindro é igual a dois terços do volume desse cilindro, né? E o volume do cilindro é igual a área da base, que é real quadrado, vezes a altura do cilindro, né? Caso tenhamos agora um paraboloide, cuja equação é representada, cuja as téticas é representada por essa equação, Então, esse paraboloide é o volume do cilindro, na verdade, que contém esse paraboloide é igual à área da base, né? Que é a área de um elipse, que é a projeção do paraboloide, vezes a altura do cilindro. Pois bem, se eu multiplicar isso por dois terços, eu encontro o volume do elipsoide, ok? Então, eu vou ficar no final, então, com quatro terços de pi ABC, onde ABC são os semieixos desse elipsoide. Eu posso reescrever isso e dizer que o volume desse elipsoide vai ser igual a dois terços da área A vezes o comprimento D, onde a área A é a área da elipse, compreendida pelos semieixos A e B, né? Que é a projeção desse elipsoide no plano, que é exatamente a área que nós estamos enxergando com o microscópio óptico. E D é igual a duas vezes o semieixo A, quando ele é igual ao semieixo C. Então, é um elipsoide oblato, né? Em que o eixo de rotação é maior do que os dois semieixos que são iguais. Então, veja que o cálculo do volume dessa célula pode ser estimado pela análise da área superficial de projeção e pela estimativa de que a célula tem volume igual ao paraboloide de revolução em relação ao seu eixo maior, certo? Então, essa é uma técnica e a gente pode usar essa técnica para estimar, então, o volume das nossas células. Então, vamos voltar lá para o programa. Ok. Deixa eu só minimizar aqui, pessoal. Desculpa. Ok, então, mantendo aqui a nossa imagem original, eu vou recalibrar o Threshold. Verificar se ele está ok, perfeito. E nós vamos aplicar novamente, já que as nossas medidas já estão bem selecionadas, eu vou aplicar aqui de novo a análise de partículas. Ok, vou deixar novamente o intervalo de 3080 e vou obter de novo aquela imagem. Veja, nessa janela de resultados, nós temos o raio maior e o raio menor das elipses que se adequam, então, a essas células. Veja que aqui não são elipses perfeitas. Eu quero saber, ah, professor, mas eu quero ver, então, qual foi a elipse que o programa adequou a essa artícula aqui, 55, ou A24, ou A9. Então, eu preciso voltar aqui na análise. Eu só vou retornar aqui de novo. E vou ajustar de novo o meu Threshold, para não ter nenhum problema. Vou pedir para ele mostrar as elipses, as quais as partículas vão ser aproximadas. Porque eu vou aproximar todas essas partículas por elipses. E aí ele vai me retornar aqui, ó, regiões de elipses, que são as aproximações das células. De novo, eu continuo tendo as 345 células, porque eu estou analisando a mesma imagem, né? E aqui eu tenho a área da elipse, ou da projeção da elipse no plano. Tem o raio maior e tem o raio menor. Então, eu posso usar esta área e o raio menor, né? como parâmetro para estimar o volume da minha célula. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Vamos levar esses dados lá para o Excel. Você pode usar o Word, né? Eu estou usando o Excel, que é o mais comum. Então, eu vou, de novo, fazer uma substituição. do ponto da avisa, para eu poder manter um problema. E eu vou calcular o volume celular utilizando aquela... Então, eu tenho que o volume vai ser igual a 2 terços de... D3, que é a área, vezes... A menor, que é D3. Então, eu tenho um... Aqui, basta eu simplesmente puxar aqui, eu vou ter volume para todo mundo, né? Falta a planilha lá, que eu já tinha feito anteriormente. Então, eu tenho agora o cálculo, a estimativa de volume de todas as células da minha... da minha... da minha... da minha imagem. E aí, de novo, eu posso fazer, né? A minha análise de dados, estatística... Tem aqui do mundo, vamos falar só de volume agora. Intervalo de saída... Vou colocar aqui do meu ladinho. Ok, então, eu tenho aqui... O meu volume celular... Contagem entre 45 e por aí vai. E vamos tentar ver como é que está a cara do nosso... da nossa distribuição também, né? Instagram, ok. Então, aqui eu tenho... O volume... A médiazinha aqui, então, de 274. Então, pessoal, existe uma... Quem trabalha com a área de hematologia deve saber que existe um... Deve lembrar que existe um... Um parâmetro lá no... No hematócrito, né? Que é o VCM, que é o volume corpuscular médio, se eu não me engano. E lá ele está em torno, eu acho que, de 100 fantômitos. A gente encontrou aqui um valor um pouco maior, porque a hemácia, na verdade, ela é bicôncava, né? Ela não é um parabolóide perfeito, como a gente... Um elipsoide perfeito, desculpa. Parabolóide não é um elipsoide perfeito, como a gente propôs nessa análise. mas se você... Se a gente, por exemplo, quer fazer uma comparação entre três grupos de células, que eu acho, se eu não me engano, existe uma patologia que chama microcitose, macrocitose, microcitose, macrocitose. Então, você vai ter uma amostra com microcitose, onde as células apresentam um volume menor. Você vai ter uma amostra normocítica, ou seja, que as células são normais, e uma amostra com macrocitose. A gente está vendo aqui uma ferramenta que te dá a possibilidade de fazer essa comparação, de botar as três distribuições de volume e ver se você consegue separar um grupo do outro, né? Então, há essa possibilidade, tá? Então, vamos voltar lá para a apresentação, que eu acho que já está... Já está até passando o tempo, de 42 minutos. Eu nem queria ir tão longe. Ok? Então, resolvemos o problema da... da estimativa de volume. Então, eu queria agora falar um pouquinho, rapidamente, sobre o problema que a Luciana me colocou, que foi o problema da professora Carolina. que ela pediu para mim ver, ou tentar estimar, né, a área e o volume dessa... desses... desses elementos nessas imagens, ou essas células, nessas imagens, na verdade, são ovos, né? Acredito que são ovos, nessas imagens de microscopia óptica. Então, nesse... ... rapidamente com vocês, eu vou fechar aqui... as... as... janelas... que a gente não vai mais usar. Acabei fechando o e-mail de shopping mesmo, né? Mas aí, a gente abre de novo, a gente vai trabalhar agora com outra... outra imagem, que é a imagem da professora Carolina. A imagem da professora Carolina, ela nos coloca outro desafio. tá? Veja que a imagem também é uma imagem RGB, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, vou transformar numa imagem de 8 bits. E a imagem da professora Carolina já trouxe a barrinha de... de escala. O que facilita a nossa vida, né? Então, vamos dizer para o programa quantos pixels valem 50 micrômetros. Então, eu vou desenhar aqui a minha barrinha, 50 micrômetros. eu só coloquei o mouse bem grande, viu? Que é para facilitar a visualização de onde eu estou na tela, né? Mas vamos lá, 50 micrômetros. Então, vamos setar a escala e aí, essa distância em pixels corresponde a uma distância conhecida de 50 micrômetros. e aí, eu não... veja que essa imagem ela tem algumas impurezas, né? Então, aqui é o redor que não me interessam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma... fazer uma pré-seleção aqui da região que eu quero trabalhar. Desculpa, vou fazer de novo a minha pré-seleção tirando a minha escala porque não me interessa a escala, né? Já que eu já disse para o software qual é a dimensão de cada pixel. E aí, eu venho aqui em... Edit, Selection e peço... Não, desculpa. Peço aqui, Image e peço para duplicar essa região que eu selecionei. Ok? Ele vai pedir para você dar um nome. Eu vou deixar esse nome que ele sugeriu mesmo. e aí ele gera aqui uma outra região. A pergunta que a professora Lucena fez para mim e a professora Carol foi o seguinte. Será que esse... Essa estrutura, quando ela perde essa porção aqui que a gente... Eu avalei como um extravasamento da célula ou do ovo. Será que quando ele perde eu posso de alguma maneira mensurar a diminuição de volume? tentar responder essa pergunta, né? Posso... Eu posso descartar, mas eu também vou deixar... Vou deixar ela minimizada aqui. Posso querer voltar lá. E aí a imagem da professora Carol nos coloca... É um desafio maior ainda do que aqueles das imagens das emassas. Dentro da estrutura que eu preciso estudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui a região de contorno da célula. Desculpa, pessoal. Eu fiz... Perquei sem querer. Mas você tem que vir aqui com muita paciência e contornar a célula. Ok. E pedir para que o programa fit uma elipse sobre as perfis da célula. E aí eu posso gerar o que a gente chama... O que o programa chama aqui de máscara. Vou voltar lá em seleção e vou pedir para ele criar uma máscara. Quando ele cria uma máscara, ele cria uma imagem de duas cores, preto e branco. Seria o valor de 255 e o que está fora da célula é zero. Em cima dessa máscara, eu posso, então, ajustar o meu threshold. ajuste o threshold. Só existe uma partícula na imagem, peço para aplicar e venho aqui em fazer a análise de partículas. Ok. Aqui eu vou deixar de zero a infinito, não preciso praticamente alterar nada aqui, já que eu não tenho partículas nas bordas, enfim. E eu vou pedir ainda só para me mostrar a elipse, que ele fitou quando ele calcular. Ok, então, eu tenho aqui a área das perfis, o raio menor e maior da elipse e eu só tenho uma única partícula na minha imagem. Perfeito, então, eu analisei algumas imagens que a professora Carol passou para mim e obtive esse resultado. Veja que em cada imagem eu só tenho uma única célula. E nós observamos que as imagens que havia extravasamento, que são as púlpura, o volume se mostrou um pouco menor do que aquelas que não haviam extravasamento. mesmo. Mas uma delas que houve extravasamento teve um volume parecido com o volume no qual houve extravasamento. Então, a pergunta é, isso é uma tendência? Eu só posso responder se eu tiver muitos indivíduos para análise, né? Então, é por isso que seria importante eu ter um campo maior nessa imagem aqui da professora Carol, né? tivesse vários ovos aqui, várias células para que eu pudesse fazer então aquela distribuição que nós fizemos para as remasses. Então, vocês podem aplicar essa essa oficina para analisar não só as células mas qual eu vou deixar com vocês na apresentação um vídeo que está no canal de um professor do YouTube que ele faz análise de nanopartículas com uma imagem de microscopia eletrônica. Vou deixar com vocês também um site bastante interessante que é um site que mostra como usar a imagem 2D para fazer a análise da superfície terrestre. Mesmo que não seja uma linha de pesquisa nossa, mas há muitas dicas interessantes nesse site que eu sugiro que vocês vejam eles têm um mini curso como usar o ImageJ lá vocês vão ver as explicações a respeito do número de bits de imagem diferentes bits você quer fazer stacks que eles chamam que é plotar a imagem tridimensional de várias fatias de imagem 2D tem também esse site que eu achei bastante interessante citar para vocês que é Brief Instructions for T-Channel List of Plants for Ganges Using ImageJ lá ele mostra como a gente pode analisar regiões diferentes dentro da célula que é bem legal também e é isso pessoal eu cheguei em 50 minutos até que a gente começou com 10 minutos então foi 40 minutos desculpa por ter me estendido tanto mas eu queria mostrar para vocês como resolver esses dois problemas fazendo então é isso